Nós resolvemos fundar uma cooperativa de crédito e você vai ser o presidente. Você já tinha experiência de banco? Acho que eles pensaram por aí, né? Como é que você vai ser o presidente? Vamos para o nosso último episódio da Caravana da Cooperação. A você que está assistindo, seja bem-vindo. É um prazer estar compondo esse time da segunda edição e está deixando saudade já. Eu não sei qual é exatamente a ordem que você está vendo os episódios, mas na nossa ordem de visita nas 15 cidades onde a Sicria de Ouro Verde está presente, essa é a última cidade, é a nossa última entrevista dentro dessa edição. E o papo hoje é aqui em Nova Mutum. Eu vou falar com uma pessoa que ela chegou, literalmente falando, antes da cidade ser fundada. Para você ter uma ideia, Nova Mutum tem 42 anos de fundação, 35 anos de emancipação política e a pessoa que vai me dar a entrevista hoje aqui, que vai nos receber em Nova Mutum, tem 48 anos de Nova... Não dá nem para dizer que é 48 de Nova Mutum, porque na época nem tinha Nova Mutum ainda, que ele está vivendo aqui. Foi um dos pioneiros da cidade e um dos pioneiros da Sicré de Ouro Verde também. Está aqui comigo, além de tudo, o vice-prefeito da cidade hoje, seu Alcindo Gueri, obrigado por nos receber. É um prazer. Deve ter uma história e tanto para a gente contar aqui hoje, né? É, tem um bocado, viu? Tem um pouquinho de história aí. É, tem um pouco aí, dá para a gente conversar um pouco. Então vamos lá, seu Alcindo, mais uma vez, assim, um prazer estar aqui em Nova Mutum, essa cidade que eu admiro, adoro, sempre que eu passo por aqui, eu tenho vários clientes e amigos da cidade, a gente sempre muito bem recebido e hoje não foi diferente. Seu Alcindo, vamos começar lá do começo. O senhor não era de Nova Mutum, o senhor veio para cá em uma determinada época. Me conta onde o senhor morava, como é que era a tua vida, filho de quem. Fala quem que é o seu Alcindo Gueri primeiro. Eu sou do Gaúcho. Gaúcho, de onde? Gaúcho missioneiro. Missioneiro. Na região das missões. Eu sou lá de um lugarzinho chamado Entre Juiz. Entre? É, Ijuiz. Ijuiz. Porque tem o Ijuiz grande e o Ijuizinho. Ah, tá. E ela fica no meio. Aham. Ali. Mas eu nasci em Ijuiz. Ijuiz. E o meu pai mudou para lá e eu tinha, ao redor de eu, cinco, seis meses de idade. Mas foi, bebê de tudo lá. É, e eu comecei ali, o pai tinha lá um, o pai era colono, virou comerciante, botou um bolicho lá. Eu sempre dizia para ele, pai, o senhor vende pinga aqui e rapadura, né? E nós começamos a nossa vida lá. A empresa foi crescendo. Os irmãos dele, eles eram dois. Ele e mais dois irmãos do povo, veio mais um, o tio Ângelo. E a empresa foi crescendo, foi crescendo a família. E o italiano, o pessoal do Ijuiz italiano tem a mania de ficar todo mundo meio agregado, né? E aí o pai chegou a um ponto que a gente precisava expandir os nossos negócios. E nós mexíamos lá com compra de soja, exportação e também com agricultura. Certo. O que estava se tornando o nosso forte era agricultura. Aí, ó, temos que plantar família e poucos hectares, temos que procurar terra. Aí ficamos uns dois anos, uns dois anos no Rio Grande. E não conseguimos uma área que fosse mais ou menos do tamanho que a gente precisava para botar a turma toda a trabalhar, né? Aí o tempo passou, não deu. Aí um dia reuniu toda a gangue lá, né? E me escalaram para vir em 72. 72, isso. Para vir no Mato Grosso ver uma fazenda em Chapada dos Guimarães. A família juntou, falei, Alcindo que vai. É. A votação foi Alcindo. Todo mundo votava. Quando era para votar, eu sempre ganhava. E peraí, quem está nos acompanhando vai ver que essa não foi a primeira intimação que ele recebeu na vida não, viu? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Aí, nós viemos para cá, eu, meu cunhado, que era cartorário e dois primos meus. Vieram de que, curiosidade à parte? Vieram de que? De carro. De carro. Aquela vez de carro. Estavam fazendo, de Campo Grande para cá, estavam fazendo asfalto. Não tinha asfalto em todo, tinha só os pedaços. Pronto. Bem, nós chegamos aqui e fomos à Chapada. Ou na Prefeitura. Onde é que ficava a tal de fazenda... Era meu pai, como era o nome da fazenda? Daqui a pouco eu lembro. E depois o senhor fala. Aí, chegamos lá e o cara dizia, olha, o senhor para chegar lá, era uma fazenda de 120 mil hectares. 120 mil hectares? É terra demais? Eu fiquei doido, meu papai. Era de uns italianos que moravam em Gênova. Terra parada aí. Terra parada. Aí, o cara disse assim, olha, vocês vão ter que largar esse carro aí. Arrumar um jipe. Andar uns dois dias de jipe. Aí, você larga o jipe. Arruma uns cavalos, vai andar uns cinco dias a cavalo. Vai chegar lá. Meu Deus do céu. Eu disse para o cara, você está doido. Mas ele falou de sacanagem ou era verdade? Não, é verdade. Meu Deus. Aí, eu disse para o meu cunhado, sabe uma coisa? Vamos voltar para Cunhado. Vamos pegar um avião. Vamos pegar um aviãozinho. Voltamos para Cunhado. Pegamos um aviãozinho e fomos lá. Quando nós sobrevoamos a fazenda, fazenda Laranjal. Ah, Laranjal era o nome da fazenda. Era o nome da fazenda. Coisa mais linda. Não a fazenda, mas a área. A área. Era um espetáculo. E o piloto me disse assim, olha, isso aqui era branco de Nellore. Mas os velhos morreram e os filhos queimaram tudo. E agora estão querendo vender. E aqui que é o negócio. Isso aí vai ser fácil de comprar, né? Pensei com meus botões. Aí, tá. Voltamos. Voltamos para Santo Anjo. A proposta era 10 anos para pagar. Eu não me lembro o valor agora. E eu chego em casa, reúne a família. Quando eu falei para quem plantava milho e poucos hectares, falar em comprar 120 mil, disse que você está louco. Você está doido. Não, porque não dá. Aí eu disse para o tio, que era o irmão mais velho do meu pai. Tio, vamos convidar os pisolotos, que são amigos nossos, que são mamães do nosso tamanho. Vamos comprar 60 mil para cada um. Esse pisolotos era outra família lá do sul. É, lá do sul. Certo. Vizinho nosso lá. Não teve Cristo de convencer. Acabou ali. Não deu negócio. Ali, passou três anos, 75, eu te falei, quando eu vim para cá. Reuniu a família de novo. Aí, o tio Zalcindo, vai o seguinte, era sempre eu, né? Porque os meus outros dois primos eram os filhos dele. Ele queria que ficasse lá. Mas tudo bem. Aí, dizendo, tu pega a cabionete. Nós tínhamos comprado uma veraneia novinha. E dão um pulo lá. Mato Grosso, Minas. Dão uma volta lá e vem um azar e vem aqui para nós negociar. Meu pai quieto lá no canto, não falava. Aí, eu disse assim, eu digo, tio, eu não vou. Vamos vocês. Puta, pô, me arrependi. Não podia ter respondido para o meu tio daquele jeito, pô. Aí, ficou aquele tom, aquela coisa meia... Aquele clima ali, né? Aquele clima, né? Uma piada. E eu lá com 35 anos, eu vou responder daquele jeito para o tio e o meu pai. E o meu pai quieto lá. Aí, eu disse assim, eu digo, eu faço uma proposta para vocês. Eu vou. Mas só volto quando eu comprar. Até porque o senhor já tinha vindo aqui, eu volto e deram para trás depois, né? É. Só volto quando eu comprar. Aí, ficou aquela coisa assim. Aí, o pai... Pode ir, meu filho. Ele era o segundo na hierarquia, mas era que, na verdade, o que... O que mandava era ele. O que mandava era ele. Como é que é o nome do final do pai? Caetano. 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 E a minha mãe era Luísa. Tá. Aí, eu... Pode ir, filho. Aí, eu senti o abraço, né? A benção do pai, agora eu vou. E agora, eu digo, o trem vai complicar. Aí, eu digo, pai, eu vou levar o tio Venâncio junto comigo, que era o que entendia de lavoura. Eu era o cara... Eu tinha trabalhado três anos e meio num banco. Eu tinha saído do banco para ir trabalhar com o pai. Eu era um cara de escritório. Cidade. É. Ia na lavoura de vez em quando. Quando apertava o serviço, nós ia ajudar. Senão, ficava em casa. Ficava trabalhando lá no bolichão e nos outros negócios que nós tínhamos. Se fosse ter gasolina e outras coisas lá. Aí, diz o pai, não. Pode levar. Venâncio, eu vou ir contigo. E vou te dizer uma coisa, filho. Não te preocupe. Quando eu falo dele, eu me emociono. Tu... Bota uma coisa na tua cabeça. Se tu comprar pedra, tu fez um bom negócio. Porque terra, nem Deus não faz mais. Aí eu me animei, né? Aí o tio veio comigo. O tio Venâncio, eu. O Ivo, que era o nosso financeiro, meu primo. E mais o meu cunhado, que era o cartolário. Que entendia da papelada. E ele queria comprar um pedaço também. É. Aí viemos, vai. E rodamos, rodamos. Eu rodei aquela vez. Foram... É, foi 30 dias. Que eu fiquei bem certinho do dia que eu saí, para o dia que voltei, deu 30 dias. Quando deu 15 dias, já perdi dois companheiros. Desistiu. O Ivo e o meu cunhado, por causa do cartolário, tem que voltar. Fica aí, eu e o tio Venâncio. O etário roxo. É. Aí... Fomos visitar o Mr. Schilling. Que era o que... Tinha uma fazenda, aquele índice que ele queria vender. De vinte e poucos mil etários. Um... Um... Um americano. É... Ele foi piloto no Vietnã. Certo. Chegamos na casa dele, eu anoiteci. E já era nessa região aqui, já? Aqui, já. Tá. Aqui em cima, na... Ali na Piovinha. Certo. Chamava Piovinha, na época. E aí, dormimos lá na casa dele. Conversamos e ele... Me apresentei para ele. Mostrei meu cartão. Tipo, o senhor pode tirar a informação. Nós voltamos daqui uns dias. Aí, ele... Voltamos lá. E ele... Diz, olha, eu só vendo... Eram vinte e... Três, vinte e cinco mil etários que ele tinha. Diz, eu só vendo doze mil etários. Aí, eu disse assim, eu digo, não, eu compro tudo ou não compro nada? Mas... Apeitando? O comprador, o vendedor? Não, 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 mas eu tenho uma fazenda aqui, disse ele, que querem vender. Amanhã cedo, nós pegamos o avião, eu vou dar uma voada em cima lá para vocês, depois vocês vão falar com o João Rosa, que é o cara que tem a fazenda para vender, certo? Aí, no outro dia, eu até não fui nessa... Aí, meus primos estavam junto comigo, o meu cunhado e o Ivo, eles foram lá. Aí, eu aproveitei para dar uma... Tinha uns galpão lá, fui dar uma olhada. Rapaz, o que aqueles caras tinham de equipamento de laboratório... Naquela época já? Guardado lá dentro, era fantástico. Aí, eles voltaram e não deu negócio, mas ficamos muito, muito, muito amigos, gostava do seu mestre filho. Aí, nós fomos lá falar com o João Rosa, aí ele, eu nunca esqueci isso, ele foi no carro dele, sempre estava com o cara junto com ele, ficava com ele ali. Com segurança, quase. E botou três garrafinhas, três latinhas de cerveja, uma aqui, uma aqui até em cima. Deu três tiros e roubou a primeira de cima e uma de cada lado. Agora, nós podemos ir, dizia. Eles mostram, não se meta comigo porque eu treino. Deu arrancada, já deixou avisado. Mas não estava nem preocupado com isso. Aí, fomos lá, olhamos a terra e ele, na verdade, ele era um cara que estava ali para mostrar, ele não decidia nada. Aí, nós nos indicou lá em Cuiabá, onde que vendiam, que era um procurador da Pan-Americana, que era a dona da fazenda. Aí, eu fiz um negócio na Pan-Americana, um cidadão mineiro, eu nunca, ali eu vi o Homem de Palavra. Ali eu vi o Homem de Palavra. Eu fiz um negócio com ele, aí meus primos já tinham ido embora, fazia uns 15 dias que eles tinham descido para o Rio Grande. Ficou eu e o Tio Fernando só. Aí, eu digo, vamos fazer um documento, eu vou te dar um sinal do valor da terra e quando eu fiz a escritura, eu... Pago o restante. Pago. Tinha um prazo, pagava a entrada e tinha prazo de três, tinha mais dois pagamentos. Não, não. Quando eu fiz, de passar a escritura, tu me paga. Aí, eu falei, eu estou com o dinheiro no banco, estava com o dinheiro no Banco Brasil, né? Dizendo, não, não, não. Ah, mas fui embora. Então, os dois dias que eu estava lá, ele me ligou. Falando assim, só para confirmar a terra, tu vai ficar com ela, é tua? Digo, é, nós combinamos, o negócio para mim está fechado. Não, não, tudo bem, então está fechado. Estou te ligando porque tem uns caras, não sei da onde lá, ele falou, que me oferecem bem mais pela terra, mas a minha palavra é uma só. É aquilo que eu combinei contigo, está garantido. Está feito. Ali eu vi um homem de palavra. É quantos mil hectares naquela época? É, ali eram 15 mil hectares. 15 mil hectares. 3 mil hectares ficou para o meu cunhado, né? Que agora é o homem Lunardi que comprou dele, e nós ficamos com o resto. Aí o senhor já ficou direto aqui, voltou só para buscar as coisas. Aí eu voltei para o Rio Grande, organizei a minha turma, e meu pai veio junto. E que ano que era isso já? Acho que 75. 75. Isso foi tudo de 75. Aí, dia 13 de agosto, e voltei e cheguei em casa no dia 13 de setembro. Deu certinho. Deu certinho. Aí foi novembro, novembro eu peguei e veio meu pai. Meu pai e eu, meu pai e mais cinco funcionários. Um trator, mais um caminhão, umas coisas aradas lá. E começamos a abrir a fazenda. Meu pai veio comigo. Aí eu fiquei um mês aqui e voltei para passar o Natal em casa com a minha família. Quando eu cheguei lá, tchê, isso aqui era tudo mato. Não, eu ia te perguntar, isso aqui na época, porque eu falei que o Mutum tem 42 anos de fundação, o senhor está aqui a 48. É. Então, quer dizer, nem Mutum era Nova Mutum, nem era Nova Mutum ainda, nem existe isso aqui. Recém tinha terminado, inaugurado a 163, que era tudo chão. Inaugurado de terra, né? Chão, né? É, tudo chão. Mas tinha o exército para cuidar, né? Na frente da minha fazenda tinha um acampamento do exército. Quando eu cheguei de volta com o pai, nunca esqueci esse troço. Meu pai disse assim, filho, tu cuida daquilo lá. Futuro está lá, disse ele. Que ele estava se referindo aqui à terra de Mutum, Nova Mutum. Aqui é Mutum. Aqui, diz ele, nós estávamos lá no Rio Grande, né? Lá na entrevista. Aqui é bananeiro que já deu cacho. O futuro está lá em Mato Grosso. Então, cuide de lá, que lá é o futuro. Que? Como é que um cara ia dizer que o futuro estava aqui no meio do nada? O seu pai era visionário, né? Era visionário. Eu vinha para cá e ele vinha junto comigo. Quando ele está aí, ele fez uma cirurgia de coração aberto. Estava no hospital. Ele me disse, ó. Agora tu vai voltar para Santo Ângelo. Manda comprar um par de bota novo para mim. Que eu vou para o Mato Grosso contigo. Quando eu chegar, o médico me dá aula. Está aqui, nós vamos para o Mato Grosso. Depois ele, coitado, morreu sem poder. Morreu do coração. Muito novo. 67 anos. Né, tio? Mas, ele foi o grande incentivador de eu vir para cá. Vim para cá. Aqui, ó. Hoje nós estamos aqui gravando no lago, né? Esse aqui é o lago municipal. Isso aqui, na época, era só um córrego que passava aqui. Era um córrego. Aqui era um córrego. Não tinha nada. Não tinha nada. Quando a gente tomava banho, a gente tomava banho aqui. As mulheres vinham no córrego para lavar a roupa. Tinha uma roda d'água que empurrava a água lá para cima. Tinha três, quatro casas, né? Isso bem depois que o doutor Ribeiro começou a mexer nisso aqui em 81. O doutor Ribeiro foi um dos fundadores, colonizadores da cidade, né? Era o colonizador aqui. Um homem fantástico também. Sujeito à frente do seu tempo. Eu conversava muito com ele. E uma vez eu reclamei dele que nós tínhamos dificuldade de arrumar uma peonada aqui. Dizia com o doutor, o senhor tem que arrumar um lugar aí para nós botar um povo aí para trabalhar. Nós não temos um empregado. Alcindor, aqui é lugar para aqui. Pode ser pobre, mas que queira trabalhar. É lugar para quem quer ficar rico. Quem não quer ficar rico tem passagem livre, é que não fica aqui. Bem assim, me respondeu desse jeito. Está aí a cidade. E ele doou 600 hectares lá no alto. Lá para lá. 600 hectares. Dizia ele, eu quero construir aqui a Universidade Rural. Olha que legal. Por isso que eu digo que ele era um homem à frente do seu tempo. Estava abrindo as primeiras ruas aqui, rapaz. Essa avenida aqui era tudo de terra. Não tinha nem rua ainda, já queria construir uma universidade. Ele já estava com a Universidade Rural. A visão com a educação, né? A esposa dele, a Dona Hilda, era outra. Uma pessoa fantástica. Vamos aproveitar esse gancho que o senhor está falando aí sobre essa evolução. Que aí, vamos lá. Então a gente já está falando que o senhor já estava instalado, tinha seu pedacinho de terra ali, já estava começando a sua vida como agricultor. Só que aí, além de todo o desenvolvimento, precisa-se também de dinheiro para quem quer crescer. E aí a gente começa a cruzar a sua história com a história do que hoje virou esse crédito. Aí eu queria que o senhor me contasse, para quem está nos assistindo em casa também, um belo dia que o senhor estava na sua fazenda, chegou dois, vou pôr aqui entre aspas, dois malucos e falou que tinha um plano e o senhor era o presidente desse plano. Conta aí para a gente. Era o seguinte, na verdade foi naquela época muito difícil, né? Foi em 79, foi aí. No final dos anos 70. É, muito difícil. Nós estávamos numa situação terrível. Nós estávamos saindo da cultura do arroz e não tínhamos uma substituição, porque não tinha pesquisa aqui. Eu em 80, eu plantei soja, e eu sou produtor de soja lá no Rio Grande há muitos anos, e dei umas moitinhas assim de coisa, vendi tudo para companhia de financiamento da produção. Eu chamava naquela época o governo. Me atenderam muito bem. Mas o... Aí, um belo dia, a gente, todo mundo procurando, nós todo mundo querendo uma saída. Uns indo embora, outros ficando, porque eu sempre digo que aqui tem... Tinha três tipos de pessoas. Umas que perderam tudo aqui. Uns que tinham um pouco de recurso, voltaram para onde vieram. E os teimosos que ficaram, que é eu e mais uma meia dúzia que está por aí. Aí, uma noite eu estava em casa, já era 10 horas da noite. Bateram lá em casa, na fazenda. Zé Menoli, Luiz Divino. Eu acho que o Walter Hollenbach estava junto, esse cara foi embora daqui. Mas eu acho que era o Walter. Olha, nós resolvemos fundar uma cooperativa de crédito e você vai ser o presidente. Como é que você vai ser o presidente? O senhor já tinha experiência de banco? Acho que eles pensaram por aí, né? Você já foi banqueiro lá no... Digo, você tem prática de cooperativa? Não, não é prática de cooperativa, pai. Eu fui bancário. Bancário, falei banqueiro, falei errado. Bancário. Fui, eu fui... Quando eu saí, eu era subgerente do banco. Do banco. Para ir trabalhar com o pai. Aí eu digo, mas, sei lá, não sei, acho que nós temos que fazer. A cooperativa, vamos fazer, ué. Amanhã cedo eu estou lá para nós conversar. Aí começamos a trabalhar. Aí entrou o padre João da história, porque nós fomos lá em Jaceira, né? O Cimeira, não é Jaceira, é o Cimeira. Veio a cooperativa que eles tinham criado lá, o Zé, eu e o Beto, eu acho que eu estava junto, que hoje é o vice-presidente do Cicred. E ali começamos assim, de uma conversa de quatro, cinco amigos, numa noite, surgiu a cooperativa. É porque para produzir precisa de dinheiro. E na época, imagina que não tinha tanto recurso assim, né? Não tinha nada. Não tinha onde isso, lá em Diamantino, que era o único lugar que tinha uma instituição financeira. Tinha uma agência do Banco do Brasil, mas estava tudo quebrado. O Banco do Brasil não ia emprestar dinheiro para nós, de que jeito? Aí ali vocês começaram e fundou a Credmutum. Criamos a Credmutum daí. O que nós fizemos? Reunimos lá, ué, rapaz, para arrumar os vinte e três caras que tivessem o CPF. Limpo, tudo certo. Foi uma mão de obra danada. Aí criei uma cooperativa e começamos a trabalhar. O Schmidt, um alemão, que era o que dava as dicas para nós, como é que faz, como é que faz. A cota de cada um tinha que aquecer meio saco de soja pela quantidade de hectares que você tinha. Eu me lembro que eu entrei com 750 sacos, porque eu era 1.500 hectares, eu era um dos grandes. Na época era um dos maiores aqui. Era um dos grandes. E ali foi, fomos juntando um pouquinho dali e um pouquinho daqui. Então a garantia era soja. É. E outra coisa. Era a... Nós inauguramos a cooperativa. Era uma peça lá com um gerente, um contador e um caixa. Uma sala só, né? Tem essas fotos guardadas. Aí no dia da... Um dia antes de inaugurar, eu disse para o Schmidt. Escuta, Tito, eu tenho que treinar esse povo aí, não sabe? Comprou uma Burrogues usada, de vez em quando ela engripava, sabe? Comprou uma Burrogues usada. Acho que deve estar na cooperativa. O que é a Burrogues? Fala o pessoal que está em casa e muita gente não conhece. A Burrogues é aquela máquina para autenticar os documentos, sabe? É tipo uma... Na manivela. É, é. Na manivela. Esqueci o nome aqui. É uma... É autenticadora, acho que é esse o nome da máquina, né? Para chancelar o documento. Dali... Dizendo o que tu tem. Dizendo, né? É, quando o pessoal começar a chegar aí, eu vou explicando. Ninguém sabia nada. Nada. Nada, vezes nada. Foi só na coragem mesmo. Cara, e coragem. E vou dizer uma coisa para ti. E tenho repetido aí. Mutum tem duas histórias. Uma antes do Cicred, que era a Cred Mutum e depois da Cred Mutum. Por quê? Nós juntamos um pouquinho de cada um e redistribuímos isso aí. Para o... No fim da tarde, juntava eu, o Gilmar Bonini, que era o gerente, que agora está lá no Maranhão. E nós juntávamos os três e via quanto é que tinha dinheiro para distribuir. Tanto. E pegava um por um. Esse aqui, ó. Esse aqui dá para dar tanto. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Porque essa análise de crédito era mais ou menos... Era só no olhômetro. E nunca perdemos um centavo. Olha que legal, rapaz. E aí foi crescendo, foi crescendo, né? E foi evoluindo o sistema. Aí a Cred Mutum juntou depois com a Cred Lucas, que também foi uma história muito parecida em Lucas do Rio Verde. E fundiu as duas e aderiram a Cicred depois, mais tarde. Depois, mais tarde. Quando nós juntamos, nós já éramos Cicred Lucas e Cicred Mutum, né? Ah, é. Tem essa etapa aí também, verdade. Éramos duas cooperativas separadas. Já eram Cicred. Ah, então ficou assim. Ficou Cicred Ouro Verde e a nossa aqui, desaparegui, porque a nossa era Centro-Norte, o nome. Mas nós, o CGC, por isso que eu sou o número um, porque o CGC que permaneceu foi da Mutum. Lá em Lucas, eles tiveram que mudar o número das contas de todo mundo. Porque mudou o CGC lá, eles tiveram que fechar aquele CGC lá e abrir o saldo aqui da Mutum. Quer dizer que então, se eu puxar lá no histórico, o senhor é o associado número um da Cicred aqui em Mato Grosso? Da Uro Verde. Da Uro Verde, sim. Da Uro Verde, sim. Rapaz, tem que ter história. Mas isso aí, o dia para nós escolher o número das contas, aí ficou lá. O que vamos fazer? Como que vamos fazer? Digo, ah, vamos sortear, ué. Nós éramos 23. 23. Vamos sortear. Aí eu usei a menor. Não, não, tem que ser você. Eu sei que tem. Eu andei mesmo. Eu curti muito para organizar. Ah, lá a gente, lá a gente. O Zé era prefeito. E aí ficou o número um para mim. O número dois para o Beto. O Beto Caneple? O Beto Caneple era meu vice, né? O Beto, baita companheiro também. E aí, viramos uma estado e viramos... Tudo Ouro Verde. Viramos Ouro Verde. Que legal. E, em função disso, eu acho que hoje nós somos uma das maiores do Brasil, né? Ah, em termos de resultado, sim. A Ouro Verde hoje está entre as primeiras, sim. Se não for a primeira, viu? É, se não for a primeira. Mais de 150 mil associados. Mais de 150 mil associados. Ó, vou fazer o seguinte. A história está boa. 60 e poucos funcionários. Tinha três quando começou. Três? Isso não estou falando em 2023. Daqui a uns dois, três anos. É a potência disso. É a coisa que vai ser. Vamos pôr o seu Luiz Divino na conversa também, que a gente gravou com ele. Ele não está aqui agora, mas a gente gravou com ele também. Porque também deve ter muita história. E foi o cara... O Luiz Divino, gente, para reforçar a memória de quem está nos ouvindo ou assistindo, foi um dos dois que foi na sua casa, 10 horas da noite, intimar para ser o presidente da cooperativa. E era assim mesmo, intimava. Não era pedido, você vai ser. Mas você vai fazer. Tu é. Já decidimos. Está resolvido. E o Luiz Divino é uma pessoa fantástica. Como ser humano e como empreendedor também. Ele é um cara diferenciado. Vamos ver então o que ele gravou com a gente, o que ele tem para falar de recado para a gente. Companheiro, daqui a pouco a gente volta. Olha, nós estávamos em cinco pessoas aqui num comércio, aqui numa lanchonete, e conversando isso em 2000, década de 2000, e conversando sobre cooperativa de crédito. E nos veio aí que é da necessidade. E aí nós buscamos as pessoas, éramos em cinco, fomos atrás do Alcindo Dugeri, na casa dele, serão nove horas da noite, para dizer para ele que ele, que nós iríamos fundar uma cooperativa. E ele seria o presidente. E ele na hora disse, estamos juntos. E é tanto que ele é o presidente, a conta número 01 O Gilberto Caneple é o vice-presidente, a conta número 2 E eu estou, quer dizer, continuo hoje ainda na Cicred Com a conta número 22 Então a gente fez parte e fazemos parte até hoje Desse sucesso, vou chamar assim Da Cicred aqui, primeiramente iniciada em Nova Mutum E depois com essa junção aqui com o Lucas do Rio Verde E se tornar hoje essa empresa que tem Essa cooperativa que se tem aqui na região inteira Aqui no estado de Mato Grosso Isso para mim é uma felicidade, uma satisfação muito grande Porque cooperativa é uma das grandes formas Para você ajudar no crescimento da cidade Ajudar na questão de regularização de preços Regularização de preços dentro do comércio E nessa área de cooperativa de crédito, que é a Cicred Então ela ajudou demais aqui Tanto a região agrícola, a região empresarial Comercial, pessoas físicas Hoje a Cicred para nós aqui Ela tem uma importância muito grande A dona Hilda Estrange Ribeiro Que é a esposa do doutor José Aparece Ribeiro Ela vinha aqui em Nova Mutum e ela me falava Divino, aqui tinha que ter uma orquestra Porque ela criou uma orquestra lá em Riviera de São Lourenço Que é um projeto deles também E lá ela era a presidente E ela falava assim Chega aquelas pessoas mais simples e com pouco é um músico Então o que precisaria? Eu falei, ó dona Hilda, uma hora dessa nós criamos Isso no início de 2000 No final da década de 90, 2000 E aí um dia ela O Frederico, que é o diretor É presidente, inclusive, do grupo Ele encontrou com um amigo dele em São Paulo E o Leandro Carvalho, que depois ficou até Esteve como presidente Da Secretaria do Estado de Cultura E o Leandro queria montar um projeto de orquestra aqui no Mato Grosso E ele veio, é para montar em Cuiabá Mas o Frederico canalizou ele para cá Para Nova Mutum Ele ficou três dias aqui Em 2003, essa vinda dele Mas aí ele voltou para Cuiabá e montou o projeto Ciranda E a dona Hilda começou a manter esse projeto Ciranda Ajudar, ser uma das mantenedoras Para que um dia viesse uma extensão para cá Quando foi em 2005 O Frederico fechou, encerrou a Associação Desempresária da Amazônia Lá em São Paulo Que ela começou aqui, essa associação E o Frederico mandou para cá os instrumentos Ganhou para vir para Nova Mutum E na ocasião a gente tentou montar Corremos atrás de apoios e tudo Mas não foi possível Aí quando foi em 2009 Aí sim, aí chegou um Secretário de Cultura aqui para o Estado Para Nova Mutum, para o município E quando o Lírio era o prefeito E aí nós pegamos, juntamente com o Edmar, que é o nosso maestro, diretor executivo Pegamos e fizemos uma reunião lá na Fazenda Mutum Onde estavam guardados os instrumentos E foram lá para vir comigo Eu falei, é isso mesmo Já viemos, marcamos uma reunião à noite aqui em Nova Mutum Foram uma liderança para lá, juiz de direito, prefeito, primeira-dama, vereadores e lideranças E dali umas 30 pessoas E nós fundamos uma comissão organizadora para formar a orquestra Da qual acharam que eu tinha que ser o presidente E dali nós já saímos e já montamos Já montamos, criamos uma diretoria de 23 pessoas E dali nós começamos também uma obra Essa obra daqui, que tem aqui ao lado Que é onde iniciou aqui a sede da orquestra Em seis meses nós construímos essa sede, essa instalação E com seis meses também nós fizemos uma apresentação da primeira turma Uma turma de 60 pessoas para fazer uma apresentação para a sociedade ver E tudo isso aí, nós tivemos uma felicidade muito grande Porque a comunidade apoiou, a comunidade abraçou esse projeto E a Cicred, aqui agora eu quero fazer uma extensão Uma colocação sobre a Cicred A Cicred, ela é uma empresa de uma importância tão grande aqui para esse nosso município Para toda a região onde ela atua E porque além de ajudar toda essa parte E aplicar o seu, ajudar na questão comercial E ela ainda pega o FATS e aplica de uma forma muito especial Uma forma justa, uma forma correta Que é exatamente apoiando esses programas que tem São vários programas que tem aqui em Nova Mutum E logicamente que expande para toda essa região onde ela está atuando E aqui na orquestra, ela é um dos programas, inclusive que é beneficiada com verba da Cicred Nós temos aqui a grata satisfação E somos muito gratos por ela estar ajudando A Cicred está ajudando desde o início em que nós iniciamos aqui o projeto A orquestra hoje, ela atende aqui E de uma forma geral, crianças que já lê, então de 6, 7 anos E aí até a rapazinha aí dos seus 18 anos, ela atende E o muito importante em tudo isso é que ela é uma, hoje uma escola Que ela não discrimina Aqui ela atende o pobre, atende o rico, o filho da pessoa que trabalha Que é um mecânico, que é um pedreiro, que é um professor Que é um diretor, que é um advogado, que é um juiz Então de forma geral, muitas crianças, filhos de produtores Então ela atende assim de uma forma geral as pessoas que vêm aqui Inclusive crianças da APAI também, ela faz um trabalho juntos Ou seja, é uma, hoje é um projeto, é um programa, é uma cooperativa É uma escola que realmente faz um papel muito importante aqui para a sociedade A sociedade, ela abraçou, além da Cicred, nós temos outros mantenedores aqui Que vai aqui os nossos agradecimentos Então ela tem outros mantenedores E é assim, é dessa forma em que a orquestra consegue estar aqui todos esses anos Ela não tem o cunho político, a prefeitura ajuda A Câmara de Vereador ajuda, mas ela é a política Ela é uma associação, uma cultural Que vem realmente atender a sociedade, a comunidade Isso que é muito gratificante Nós temos hoje, por volta aí de 460 crianças Estudando aqui A orquestra já formou músicos Formou lideranças Tem músicos espalhados aqui a nível de Brasil São Paulo tem Na Banda da Polícia Militar em São Paulo Nós temos uma aluna que foi daqui Hoje é artista, quer dizer, é uma grande música lá no projeto Na Polícia, nós temos na Bahia, nós temos em vários lugares do Brasil Em Minas Gerais Pessoas que saíram daqui Nós temos alguns professores hoje na rede pública por aqui Que saíram daqui de dentro Então isso aqui também é onde se formam líderes E que para nós isso aí é muito importante Ajuda na formação de líderes Ajuda na formação de cidadãos E ajuda também na formação de músicos Então é um projeto Que Nova Mutum Tem um carinho, um amor por ela Tá aí, ó O Luiz Divino também é um personagem importante dessa história aqui E por falar em história, né A gente estava conversando aqui, né O legal de conversar com o senhor é que O senhor não está falando nada que te contaram O senhor viveu isso, né O senhor viu com seus próprios olhos, né E o Divino também foi outro que estava aí Colado nessa história toda Também, também O pessoal me disse que eu virei contador de história É que a gente começa a memorar A pensar no passado que a gente passou aqui Eu sempre costumo falar Para as pessoas Que a gente tem que ter Porque Mutum Mutum foi... Eu sempre digo que Mutum não é... Não foi construído só pelo prefeito Pelo vereador, por esse ou por aquilo Não Pelo Alcindo, por Luiz Divino, por Zé Menoli Para outros, não Foi construído por uma comunidade Que pegou junto Muitos morreram aqui E tem gente que não lembra mais deles Esses caras foram... Não tiveram a felicidade que nós tivemos De ver o resultado do trabalho deles também, né É, faz sentido É, faz sentido Um dos trabalhos, inclusive A gente está falando do Luiz aí Que ele se orgulha muito É a questão da orquestra Hoje ele é meio que presidente de honra da orquestra É Que é o céu Ele é o eterno presidente Ele é o primeiro que chega E o último que sai da reunião Ó, outra pessoa que também foi muito importante Para o desenvolvimento de Mutum E do cooperativismo O senhor citou Antes da entrevista E passou meio batido E vale a pena a gente falar Padre João Fala para o pessoal E quem que era Padre João E o papel dele Porque ele praticamente abraçou O cooperativismo aqui no estado E fez acontecer, né Fez, fez acontecer O Padre João era um homem Um homem de visão assim Fantástica E um homem Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto Como aquele padre Aquele padre trabalhava muito E ele sempre me dizia uma coisa Eu viajei muito com ele Porque eu fui secretário da central Das cooperativas de crédito Então, de vez em quando A gente ia nas cooperativas Visitar Trocar ideia E eu ia com ele E ele E ele Ele era um cara assim Ele fazia as reuniões Eu acho que ele cansava, sabe Era muita coisa para um homem Da idade dele Ele Ele sentava na mesa E botava coisa E nós éramos as dez cooperativas Discutia, discutia, discutia E eu Devei encandar uma cutucadinha nele Ele acordava assim O dia Dormia de novo Ali a pouco ele acordava Muito bom Já discutimos bastante Então Vamos fazer assim E E ninguém contestava Será que ele estava dormindo? Ele estava prestando atenção Sim E ele E ele Eu ia com ele a Brasília Fui várias vezes com ele a Brasília Por causa das cooperativas Ele chegava no ministério, rapaz Respeitado Respeitado Falava com o ministro Como nós estamos falando assim Os caras chegavam Ele Atendia o cara que estava lá dentro E o primeiro, o seguinte Era o padre João Tinha conversa Tinha moral A moral do homem era lá em cima, cara Mas era um cara E ele dizia outra coisa Que eu nunca esqueci Falava assim Eu conheço quase todo o mundo Disse ele Não tem nenhum lugar no mundo Bom para se viver como o Brasil Os padres querem me chamar para a Alemanha de volta Não vou Não vou Porque eles querem para a metade Para mim Ele tinha problema de diabetes Eu vou para lá E eles vão me segurar lá Não vão me deixar voltar Para o Brasil E eu não quero sair do Brasil Gostava daqui Gostava daqui Legal Era um alemão brasileiro É importante a gente relembrar essas pessoas também Porque são personagens Assim como o senhor está hoje Dando essa entrevista para a gente Tem uma forma de homenagear toda a sua história Agradecer pelo que o senhor fez pela região Essas pessoas precisam ser lembradas, né? Porque são pessoas como o senhor comentou E não é muitas vezes um prefeito Um político Não É pessoa que veio aqui E fez acontecer sem interesse nenhum Para fazer mesmo É Então é importante a gente memorar essas pessoas Para ficar pretendo Eu acho que a gente esquece muito rápido O que as pessoas fizeram O que faz de ruim A gente não esquece O que é bom muitas vezes A gente tem esse pecado de esquecer E a gente Os que fazem as coisas boas A gente esquece Falar em coisa boa O senhor Sindo A gente já falou um pouco da história aí Hoje o senhor é vice-prefeito da cidade aqui Pela terceira vez Nesse momento está assumindo essa cadeira E aí o senhor me disse que Como um homem público Que conhece muito isso A cidade ela teve um divisor de águas Antes e depois da Sicrede aqui, né? Qual que é a importância de uma instituição dessa Além de tudo que o senhor já falou Para uma comunidade como essa Para uma cidade Para um desenvolvimento Uma cooperativa igual a Sicrede aqui? Olha É que naquela época Nós estávamos com uma dificuldade muito grande Todos nós Todos nós E a cooperativa foi Que nós criamos Foi que Deu a mão Se não fosse talvez Naquela época a cooperativa Não estava assim hoje Não Não Talvez Mutum não existisse Talvez existisse Mas não o que é Mutum hoje Com certeza absoluta Nete Porque ali Começou devagarinho Tanto que Se você olhar Tanto aqui como o Lucas Eu agora estou meio por fora Dos números do Sicrede Quando eu era do conselho Eu acompanhava Meio direto o negócio Mas eu tenho certeza Que nós temos de 30 a 40% Do mercado Porque as vezes a pessoa Olha hoje assim E fala assim Ah mas o que uma cooperativa Pode ajudar tanto Talvez hoje Com essa visão De que está tudo pronto Tudo formado A pessoa não entenda Mas naquela época Se a pessoa para plantar É ter um custo alto Para plantar Dinheiro não tinha O senhor falou que tinha No banco do Só tinha o Banco do Brasil A época aqui Que também não tinha Tanto recurso Então vai correr para onde? Essa eu acho que é a visão Que a pessoa tem que ter E entender a dimensão De uma cooperativa Porque na época O cara conseguia O adubo E conseguir as vezes A semente Para pagar na safra Mas e o dinheiro Para pagar empregado Para pagar Maquinário Insumo Para pagar De óleo diesel Porque sempre a gente Gasta muito óleo diesel Fazia manutenção Quem aguentava Era a cooperativa Então Então nós Devemos muito Para pagar Para o sistema cooperativo Sistema cooperativo E eu tenho Uma Assim uma É Eu prevejo Um futuro Muito bom Para o sistema cooperativo Até falei De manhã Para ti O senhor tem um sonho Eu tenho um sonho Mas esse sonho A gente vai deixar para falar No final da nossa conversa Não é de encerrar E falar assim Qual que é o teu sonho Eu sou um eterno sonhador Não O senhor não é só um sonhador O senhor é um realizador Porque com tudo Que o senhor já fez aqui Dizer que é só um sonhador Não é não Eu gosto de sonhar Tem muita gente Que sonha e não faz O senhor além de sonhar Vai lá e executa É isso que é o diferencial Quando o senhor toma Sua agunha aí A gente falou muito de passado Eu vou agora projetar Um pouco o futuro Eu quero saber Sua ideia de futuro também Tem um camarada Que nós conversamos também Que vai bater um papo Com a gente aqui hoje Uma gravação também O Elbi 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 Ele faz parte do comitê jovem Que também É um braço da cooperativa Que está pensando As próximas etapas As sucessões Enfim O que vai ser daqui para frente E ele também falou com a gente Sobre a visão dele da cooperativa Então vamos ouvir aí na sequência Vou querer saber Quais são as projeções Para o futuro E aí você vai revelar Para a gente Vamos escutar mais uma aí O meu relacionamento com o Cicred Ele nasceu aproximadamente 10 anos Quando eu fui abrir a minha primeira conta em banco Até então eu não tinha conta alguma Nem corrente, nem poupança Eu procurava uma conta Para eu poder poupar o meu dinheiro Também fazer as minhas movimentações Então já faz mais ou menos 10 anos Que eu tenho essa conta no Cicred Inclusive a minha primeira conta foi essa O convite para a minha entrada no Comitê Jovem Surgiu no final do ano passado Através da minha gerente de conta Que me ligou Me explicou qual seria a finalidade do Comitê E eu prontamente me encantei Vi que era realmente algo que seria muito bacana Para a nossa sociedade Para a nossa cidade aqui de Nova Mutum E eu prontamente quis participar O que mais me encantou Seria a finalidade do Comitê Jovem Que tem uma finalidade muito nobre Que é desenvolver as pessoas Capacitar, qualificar os jovens ali Para desenvolverem projetos de impacto Na nossa sociedade Isso me deixou maravilhado E eu logo quis participar Eu vejo o Comitê Jovem Como um instrumento de transformação social Porque através dele Nós jovens somos capacitados A exercer liderança, protagonismo Desenvolver projetos de impacto social Projetos que trazem benefícios Sociais, econômicos E sustentáveis também Para a nossa cidade Isso me colocou em outro patamar de vida Pois eu entendi qual seria a minha missão E entendi também E conheci as ferramentas necessárias Para poder desenvolver projetos Que beneficiassem a todos Esses projetos impactam a sociedade Trazendo oportunidade, informação Trazendo também qualificação Para pessoas que buscam ali Novas oportunidades Seja na área de trabalho Seja na área social também De fazer ali Alguns projetos beneficentes também Na área sustentável também Trazendo informação, conhecimento Na área financeira também Através de educação financeira Então isso é só um resumo De tudo aquilo que o projeto Pode proporcionar para a sociedade Tá aí, Sr. Alcindo Real Bia é um dos que pensa também No futuro da nossa cooperativa Do sistema cooperativo de modo geral E o senhor? Como esse eterno inquieto que o senhor é aí Sempre está pensando E projetando E sonhando O que o senhor pensa daqui pra frente? Futuro de vida, cooperativa? Eu tenho um sonho Que vai se realizar Vai se realizar Vai demorar um pouco Eu talvez Talvez não, não vou ver Eu já estou com 84 anos E o meu médico disse Que eu posso chegar ao 100 Gente, 84 anos Nessa saúde toda Que vocês estão vendo Se eu me cuidar Só que Vai passar fácil Primeiro ele acabou Com a minha cerveja Não posso mais tomar cerveja Só tomo no fim de semana O meu vinhozinho Esse é sagrado Tá certo Até se acertamos ali Mas Eu acho que Hoje No presente Nós tínhamos que preservar Os nossos valores Eu acho que são Extremamente importantes O sistema tem que continuar Como sempre Sempre valorizar O que é nosso Eu tenho um sonho Juntar todas as nossas cooperativas Num sistema só Fazer uma grande cooperativa Fazer um banco só Com certeza Nós seremos um dos maiores Sistema financeiro do nosso país E com muito mais proveito Para a nossa nação Para aqueles que realmente Preciso Por pequeno Porque nós Eu tenho Um milhão de capital E você tem Cem mil O voto é um É Essa é a grande diferença Não é o capital que vota É o cidadão É o diferencial E assim Se a gente fosse falar De diferenciais Do modelo cooperativista O dinheiro fica na cidade Fica na região Não vai para fora do país Não vai para fora do estado Fica aqui E sempre Além de tudo Tem um retorno Para nossas entidades Beneficientes Retorno social Para a educação Aplica no social Tu vai nesses bancos Que estão aí Sou cliente de todos eles E preciso do dinheiro deles também Mas para a comunidade Ele não retorna nada Vai para o acionista É a função deles É o modelo deles É o modelo deles Nosso modelo É um modelo diferenciado É o que a gente estava conversando Né, Celsoindo Eu acho que quem não está No cooperativismo de crédito Não é porque não quer Eu acho que é porque não sabe Os benefícios que existem aqui dentro Isso aí Mostrar o que é realmente As cooperativas Eu sou apaixonado Pelo sistema Eu tenho duas paixões A minha família E o sistema Cooperativo NET E a minha cidade Então é três É três Essa minha aqui Deixa eu perguntar aqui Bem baixinho É colorado ou é Grêmio? É colorado Então é quatro paixão Tem mais uma Mas lá em casa É complicado Lá em casa é assim Eu e meu filho Somam colorados E a minha esposa E a minha filha São gremistas Olha Eu não devia nem falar Isso aqui Porque eu posso me comprometer Mas não estou podendo Falar de futebol não Rapaz Eu sou santista Acabamos de rebaixar Para a série B Agora Vamos mudar desse assunto Porque eu não Esse é um assunto Que eu não quero comentar Eu queria assim Agradecer ao senhor Pelo papo Pela entrevista Pela história A gente já está uma hora Aqui de conversa O sol está baixando Que a gente está aqui No meio do Próximo ao Lago Municipal Muito obrigado Foi o último episódio Desse ano Da nossa caravana Mas fechamos assim De uma maneira Que não podia ser melhor Contando a história Com quem viveu a história Eu agradeço imensamente A oportunidade E sendo para o nosso sistema A hora que precisarem de mim E sendo para ajudar A fazer alguma coisa Que acrescente Para a minha comunidade Para a nossa cooperativa Eu estou junto Mas nós estamos Numa fase Muito mais De agradecer Do que pedir para o senhor Tudo que o senhor já fez Digo por mim Porque hoje eu sou um associado Também há anos Aqui da Sicred E se não fosse tua história Se não fosse teu empenho Eu não estava aqui Mas é bom É bom Quando perde as coisas Porque a gente começa A sonhar de novo O homem é um sonhador Gente Não tem jeito não Enquanto a gente não sonha Quando acabou o sonho Acabou o cidadão Acabou a vida Isso aqui é um presentinho Para o senhor Em nome da nossa cooperativa Uma forma de agradecer Uma lembrancinha A garrafinha que o senhor tomou água Durante o episódio Essa aqui eu vou levar Com muito carinho Essa aí só existe 15 16 com a minha Porque foram 15 convidados Cada um ganha a sua garrafa E eu a minha aqui Então essa é um Um troféu Para quem participou Da caravana Muito obrigado Se assina Agora sim Para a gente encerrar Obrigado mais uma vez E Deus abençoe o senhor ainda mais Vida longa E muitos sonhos pela frente Principalmente para vocês E parabéns pelo trabalho Que vocês estão fazendo Isso é muito bom Muito obrigado É isso gente Então Eu não sei se eu posso dizer Feliz ou infelizmente Encerramos por aqui A nossa segunda edição Da nossa caravana da cooperação Passamos por 15 municípios Contando histórias Inspiradoras De homens De mulheres De jovens De pessoas que tem O cooperativismo no sangue E querem transformar A comunidade onde vive Por meio da cooperação Por meio do empenho Por meio da dedicação E obviamente contando sempre Com a ajuda da Sicréia de Ouro Verde Espero que você tenha gostado Dessa nossa caravana Passando por esses 15 municípios E se Deus quiser Tem muita história Para ser contada ainda Lembrando sempre que Quem faz junto Quem participa A comunidade que faz junto Sempre cresce Fazer juntos Como é nosso lema Faz toda a diferença Grande abraço para você E até qualquer hora Valeu Tchau 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 Tchau